Pegou porque o Iberê pegou pilha. Pior que eu não peguei, não fui nem eu que peguei pilha, foi assim, deixa eu contar a história inteira, deixa eu contar a história inteira. Não, 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 deixa eu te contar a minha versão da história, mano. O Castanhar e o Gusta fizeram um vídeo lá, meio que imitando o Manual do Mundo, né? Tinha o Imitando Youtubers, ele lá, e ele fez o vídeo me imitando. Mas calhou que ele fez assim o vídeo na segunda-feira e na terça-feira eu tinha fonoaudióloga. Pela primeira vez, contratamos a Media Training lá no Manual do Mundo, fonoaudióloga, Cláudia, um beijo pra você. E aí ela foi falar do jeito que eu falava, melhorar o jeito de falar. E a primeira coisa que ela falou, então, eu vi um vídeo que fizeram do Manual do Mundo ontem, é do Castanhar. Dá uma olhada, ele imita direitinho o jeito que você fala. Aí eu assisti, eu falei, não, nem fudendo que eu falo desse jeito que o Castanhar está imitando, não falo desse jeito não. Mas Iberê, só for the record, eu não estava imitando você nos dias atuais, naquela época. Eu estava imitando você, eu peguei de referência pra imitar você, um dos seus primeiros vídeos que bombou, que era o do Gelo Seco, se eu não me engano, que era um vídeo mega antigo já naquela época. E naquela época, bem no início do seu canal, você falava bem mais pausado. Você está tentando ser bonzinho, Castanhar, é porra nenhuma. Aí ela falou assim, eu falei, não falo desse jeito nem fudendo. Ela falou, então abre um vídeo seu aí, vamos comparar os dois. E eu falava mesmo, cara. Falava, falava devagar pra caralho. Mas eu, não, pô, eu dei uma exagerada pra assim, hoje... Eu vou falar pra vocês. Eu fiz mega pausado. Mas era, era desse jeito mesmo. Aí ela falou, vamos consertar esse negócio aqui, não está bom não. Daí eu comecei a falar mais rápido, porque na real o que acontecia? Eu não gostava de ficar regravando muito e eu falava devagar pra não errar. E falava devagar demais, tipo, daí que eu me dei de conta que... Não tem nada a ver, não era algo que você tinha em falar com a câmera. Era um cuidado pra não errar, então. Cara, na real, mas era esse cuidado, acontecia só na frente da câmera. Eu nunca falei devagar. Então, na frente da câmera eu falava devagar pra poder encaixar as palavras no jeito certo. Não falar besteira e não ter que me ferrar na edição depois. Porque assim, era eu que digitava tudo. Então, se eu ficasse errando, eu ficava... E a galera acha que o Iberê, né? Tipo, ah não, o Iberê certinho, sei lá o quê, do Manual do Mundo. Aí quando eu conheci o Iberê, eu conheci outro ser humano que não é o ser humano do Manual do Mundo. E ela explanou o Iberê. Não, mas o Iberê, ele é muito mais serelepe. Talvez seja esse o objetivo. Ele é muito mais serelepe. O Iberê é o cara que andava pela América do Sul de moto, brother. Ele pegava... Esse é o Iberê. Esse é o Iberê de verdade que vocês não conhecem. Que pega uma moto e sai sozinho pra andar pela América do Sul. Tô mentindo? Porra, isso é maneiro pra caralho, cara. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Mas aí você vai ficando velho e não dá mais fazer essas coisas, né, cara? Aí ferrou. É que agora você tem duas filhas. Andar de moto é muito rigoroso. Essa é a minha desculpa, Castanhari. É, é, é. É verdade. Por que você não fez isso? Não é que eu tenho duas filhas. O filho vira desculpa pra tudo na vida. É uma desculpa boa, é uma desculpa boa. E todo mundo compra essa desculpa, né? Não tem muito o que discutir, você tem mesmo. Não tem, cara. E é uma desculpa que vale pra tudo. Eu mandei minha série pra ele, pra ele assistir em primeira mão, antes de estrear. Falei, dá uma olhada, eu quero seu feedback, Iberê. Cagou. Aí hoje ele falou assim, não, eu não vi desculpa. Minhas filhas. Ah, vira o Coringa. Vira o Coringa. Você vai ver. Na hora que tiver... O Castanhari vai pagar essa língua. Vai pagar essa língua. Eu sei que é bom. Eu vou te visitar e ver você trocando fralda, tomar uma cagada na cara, assim, do nenê. Aí você vai... Por enquanto, eu e a Nive não estamos pensando. Por mais que a gente vai morar junto agora... O por enquanto já explicou tudo, não precisa nem terminar a frase, Castanhari. O por enquanto já entregou. Minha segunda filha foi minha mulher tomando remédio totalmente sem querer. Jura? É quando é pra ser... Quando é pra ser, já era, irmão. É foda. Porra, é foda.